Fala galera, tranquilo? Bom, tô gravando esse vídeo aqui rápido, sem muito roteiro, sem nada, pra dar uma atualizada no canal e atualizar um pouco vocês e o que tá acontecendo também. Essa semana que passou agora foi meio complicada pra mim por causa do carnaval, eu acabei alugando a minha casa, botei uns hóspedes de lá, então eu fiquei mudando de casa, fiquei um tempo na casa da minha namorada, um tempo na casa dos meus pais, isso acabou me atrasando bastante na hora de produzir o roteiro. Tive aniversário da minha vó que mora longe, além é claro que carnaval é meio difícil ficar parada, né? Bom, pra quem não sabe, essa semana eu já estive trabalhando num vídeo que eu lancei hoje, inclusive, no Blabalogia, é um slow news, tá interessante pra caramba. Pra quem não sabe, o Blabalogia é um outro canal do qual eu participo e produzo vídeos, dois vídeos por mês, né? Semana sim, semana não, sai um vídeo meu lá sobre divulgação científica de forma geral. E eu pensei em produzir também uns low news aqui no meu canal pra poder dar uma atualizada nele, enquanto eu continuo produzindo os mais elaborados. Mas, cara, eu gosto de quando eu sinto uma energia pra pegar firme num trabalho, aproveitar ela. E essa é uma das razões de eu estar demorando tanto, às vezes, pra lançar um vídeo de história, por exemplo, porque eu fico sempre nessa preocupação de estar sempre produzindo algo legal pra manter o canal atualizado, e eu tô sempre cortando o meu raciocínio e parando o roteiro pra produzir alguma outra coisa pra atualizar vocês. Mas, dessa vez, eu achei melhor não. Vou lançar esse vídeo aqui falando um pouco sobre as redes sociais, falando um pouco sobre o meu papel nelas, algo que é bem fácil de fazer, e eu acho que é algo que eu posso acrescentar a vocês, pode ser interessante pra muita gente. Enquanto isso, eu continuo trabalhando no próximo vídeo de história, que eu já estou no meio do roteiro e pretendo lançar até semana que vem, e vocês vão gostar muito, que é um vídeo bastante pedido por vocês. Bom, tem muita gente que gosta do meu trabalho, me acompanha bastante, mas fica limitado só aqui ao YouTube, não sabe o que eu ando fazendo nas outras redes sociais, que é algo que também exige bastante no meu tempo, e eu acho que tem muito o que agregar a todos vocês. Bom, em primeiro lugar, o YouTube anda meio maluco da cabeça já há algum tempo, porque, às vezes, ele desescreve as pessoas, ele não envia todos os vídeos que eu lanço, né? Vai entender por quê. Então, se você quer ficar sempre por dentro do meu trabalho, esse já é um primeiro ponto positivo pra você. Pra quem não sabe, eu tenho uma página no Facebook, a página do canal do Slow, onde eu sempre coloco todas as atualizações lá, eu sempre mando todos os vídeos, tanto do meu canal, quanto dos que eu produzo no BlaBlaLogia também. Então, você pode curtir lá, a página, me acompanhar por lá, que eu estarei sempre fazendo algum tipo de atualização, além de que você tenha a opção de me mandar uma mensagem, em caso você queira fazer alguma sugestão de vídeo, que você queira perguntar a minha opinião sobre alguma coisa, você pode me mandar uma mensagem, que eu estou sempre lendo tudo, e sempre que eu posso, eu respondo, beleza? Eu posso demorar um pouco, mas eu respondo. Agora, pra quem não entende muito bem o Twitter, eu vou aqui falar algumas vantagens de você seguir, tanto eu quanto outros produtores de conteúdo no Twitter. Lá, justamente pelas mensagens serem muito voláteis, e você não poder escrever um texto muito grande nem nada, lá é onde eu tenho a oportunidade de dar recados rápidos, por exemplo, falando sobre o roteiro, que já está quase pronto, ou às vezes o vídeo vai atrasar um pouco. Pra eu não utilizar a minha página do Facebook pra isso, eu uso o Twitter e lanço lá, falando, pô, galera, atrasou o vídeo, vai sair daqui a duas horas, ou vai sair só amanhã. Ou então eu pergunto a opinião de vocês sobre alguma coisa, eu acho que no Twitter a interação rola muito mais fácil do que nas outras páginas, como o Facebook e o YouTube, por exemplo. E uma coisa muito interessante do Twitter também, é que muita gente me pede pra recomendar canais que eu gosto de assistir, recomendar vídeos. E no Twitter acontece exatamente isso, porque eu tenho ele vinculado com o YouTube, e eu dedico mais ou menos, sei lá, pelo menos uma hora por dia, assistindo os canais que eu gosto, eu consumo bastante material interessante no YouTube. E sempre que eu dou um like no vídeo, ele aparece direto na página do Twitter pra você ver que eu recomendei aquele vídeo, aparece como eu gostei daquele vídeo. Então, se você estiver interessado em algum material além, às vezes você pode descobrir alguns canais interessantes através de mim, podendo acessar minha página do Twitter, e lá uma vez por dia pra dar uma olhada, ou acompanhando mesmo em tempo real, e descobrindo novos canais interessantes, vídeos interessantes do momento que eu entrei em contato. Caso você realmente não queira fazer um Twitter, mas tenha se interessado por essa parte específica, você pode também acessar a página principal do meu canal no YouTube, e descendo as listas, a última delas vai ser os vídeos marcados como gostei. Então, lá vai ter a lista dos últimos vídeos em que eu dei like. Beleza? E também, agora, novidade para mim, inclusive, na minha vida, eu criei agora ontem um Instagram. Nunca tive um Instagram na minha vida, eu sou péssimo com fotos, mas eu tô começando a entender um pouco como funciona, e eu acho que pode ser interessante pra todo mundo. Eu tô pensando em formas de produzir algo interessante. antigamente eu fazia o Snapchat científico, em que eu produzia vídeos pequenos de 15 segundos, falando sobre alguma novidade científica de forma bastante rápida mesmo, e eu pretendo retomar ele, só que na forma do Instagram. Eu tô repassando pra vocês curiosidades e notícias científicas, e eu ainda tô pra entender como funciona, mas eu pretendo colocar em prática em breve. E com as fotos também eu pretendo divulgar os meus vídeos lá, além de fotos normais do dia a dia, mas eu tenho essa necessidade de tentar colocar algo útil no meio das coisas que eu faço, sabe? Então fica tranquilo que eu vou pensar numa forma de fazer vocês aprenderem alguma coisa, de acrescentar algo ao pessoal que me segue, com todo o material que eu produzi por lá também. Beleza? Eu criei também o Ask.fm já há algum tempo atrás, porque muita gente me pediu uma rede social que ela é mais parada, mas ela também é bastante interessante. É uma rede social de perguntas e respostas. Não seria muito diferente de você me enviar uma mensagem pelo Facebook, por exemplo, mas lá existe uma vantagem que é bastante interessante. No Ask.fm todas as respostas e as perguntas que vocês fazem pra mim ficam públicas. Então quem tiver interesse, você pode entrar lá na minha página e você vai ter acesso a todas as coisas que eu já respondi pra outras pessoas. Eu já respondi mais de 100 perguntas, 150 perguntas, eu tô com uma lista de umas 40 agora pra responder, porque eu fiquei esse tempo ausente da internet. Mas eu busco sempre tentar responder coisas interessantes, não só tipo, ô, qual que é a sua cor favorita? Tipo, não, as pessoas me fazem perguntas filosóficas, perguntas voltadas à religião, perguntas voltadas ao social, à política, enfim. Pode ser que você encontre alguma coisa interessante por lá. Às vezes eu demoro pra responder, mas eu sempre respondo. O Snapchat pode ser que eu volte algum dia, mas eu acho que isso não vai acontecer, porque eu acabei de conseguir celular novo, não, né, que é o celular usado, mas é o Windows Phone, o Windows Phone não funciona a porra do Snapchat, então eu não sei quando que eu vou trocar de celular de novo, eu não costumo trocar com muita frequência. Eu só troco quando alguém da família troca, e sobra um pra mim, aí eu vou lá e pego, se ele for melhor do que o que eu já estiver usando. Mas por enquanto, o Snapchat vai ficar ausente mesmo, eu vou tentar transferir o trabalho que eu fazia lá pro Instagram, tentar me adaptar, eu acho que é uma rede social que tem mais gente também, pode ser mais interessante pra todo mundo. Quem quiser me seguir no meu perfil pessoal do Facebook também, pode ficar à vontade pra seguir. Eu só peço que não fique mandando muita mensagem no inbox, dê preferência a usar a página do canal do Slow pra entrar em contato comigo, que fica mais fácil de eu responder você. Mas fica à vontade pra interagir comigo nos comentários, dos posts que eu fizer, eu costumo sempre tentar fazer posts minimamente instrutivos, ou construtivos, ou qualquer coisa do tipo. Eu costumo compartilhar textos e vídeos de outras pessoas que eu sigo, que eu acho que são bastante interessantes também. Então pode ser que você encontre um material legal por lá também, me seguindo caso te interesse. E agora por último, e extremamente importante, eu não queria fazer um vídeo só pra isso, porque eu já fiz o vídeo do Apoia-se, onde eu resumi toda a minha ideia sobre essa questão do apoio que vocês dão ao canal. Mas eu criei agora ontem o Patreon, que é a versão do Apoia-se pra quem não mora no Brasil, uma versão que é em dólar, que é mais fácil pra quem tá fora. Então se você é de fora do Brasil, gosta do meu trabalho, gostaria de me pagar uma cerveja algum dia, gostaria de poder me ajudar a continuar construindo e fazendo o canal do Slow crescer cada vez mais, agora você tem a oportunidade de se tornar um dos apoiadores através do Patreon. Eu vou passar a deixar o link do Patreon na descrição do vídeo também. E eu vou ficar eternamente grato se você resolver investir no meu trabalho e acreditar nele. Porque quando você acredita no meu trabalho, você me faz acreditar nele também. Você me faz acreditar que é possível eu me dedicar em tempo integral à produção dos vídeos, à divulgação científica, à divulgação do conhecimento pelo YouTube. E pela internet de forma geral também. Bom, então é isso. Eu espero que vocês não fiquem com aquela sensação de Ah, o João só está fazendo isso porque ele quer ganhar mais seguidor. É óbvio, óbvio que eu quero ganhar mais seguidor, mas eu tenho sempre a preocupação de produzir algo legal para vocês. Eu quero que mais pessoas tenham acesso ao conteúdo que eu produzo, ao tipo de reflexão, mesmo aos textos, às fotos, nem que sejam os pequenos twitters que eu faço com às vezes algumas ideias que eu lanço. Tipo, eu quero poder compartilhar os meus pensamentos, o meu conhecimento, as minhas reflexões, tudo isso com vocês. E quero ter esse feedback também. Então, quanto mais conexões a gente criar, mais a gente vai ter isso, mais a gente vai crescer, mais a gente vai divulgar esse tipo de pensamento pelo Brasil ou pelo mundo afora. Então, espero que esse vídeo aqui seja útil para vocês de alguma forma. Desculpe a ausência na semana passada. Tem vídeo novo aí no Blablablogia. Quem não assistiu, vai lá assistir. Fiquem aguardando, porque em breve vai estar saindo um vídeo foda de história para vocês, que é muito pedido no canal há muito tempo. Beleza? Então, um grande abraço. Nós nos vemos em breve. E valeu! Ha! Tchau, tchau!